O que que ele falou que era ali? Eu nunca... Surte-se, deve ser nojento isso aí, vamos ver. Surte-se. Ah, essa porra aqui? Obrigado. Herbie show delícia, Herbie show delícia. Isso aqui é meio estranhão, hein? Eu não lembro de ter comido essa porra não, cara. Olha o naipe disso aqui. Porra, feio, hein? Feio, feio. Deixa eu abrir com o grande, que isso aqui é feio. Nossa, olha só, gente. Olha só. Porra, é demais, não é não? Meio estranhão, hein? Gelatina de carne, essa porra eu não como não, bicho. Achei meio... Porra. E aí? Meio pesado. Dentro? Porra, dentro não, gente. Não, pera aí, deixa eu botar aqui. Dentro, vou fazer uma enquete com vocês, né? Vocês estão ficando malucos, vocês vão dentro disso aqui, porra. Pelo amor de Deus, pera aí. É isso que chama, né? Zulze. Dentro. Fora. Bom, tem quatro categorias aqui, ó. Um minuto da nossa enquete. Não é possível, irmão. Não é possível que vocês vão... Tem as quatro opções, né? Apareceram pra vocês as quatro opções, ó? É... Dentro, fora, nunca na minha vida eu sou guerreiro. E aí? Vamos ver como é que vocês votam nessa porra aqui. Pelo amor de Deus. Eu não vou nisso aí, não, mano. Caralho, mano. O que é isso, cara? Dentro com nojinho... Dentro com nojinho eu sou guerreiro. Dentro com nojinho você bota sou guerreiro. Parece comida de zoológico. Mandou o cara a minha... Que é isso, irmão? Nunca na minha vida com 66%. Fora 11%. Sou guerreiro 13%. Dentro 10%. Que é isso, cara? Tem como... Aqui, minha... Minha boca chega a coçar, filho. Ih. Sabe quando você come negócio e vem fazendo... Ih. Não quero não, mano. Ô, louco. Ô, louco, bicho. Não, provar eu provaria, tá, gente? Pra não dizer que eu não provaria. Mas assim... Puta que pariu. Eu acho que a chinesa eu comer é muito pequena. Nunca na minha vida com 64% dos votos. Nunca na minha vida com 64% dos votos a galera comeria o Sulze. Quer ver? Você comeria, Paula? Vem ver aqui. Paula acabou de voltar do mercado. Dá uma olhada. Paula não comeria isso nunca, que eu sei. Gelatina. Uma gelatina de carne alemã. Como assim gelatina de carne? Não sei. Tem umas porra aqui. Comeria ou não? Tem ervilha. Não tem dentro, não. Tem que saber o que que tem dentro. Porra, eu não comeria isso por nada na minha vida. Eu não comeria por nada isso. A Paula quer saber o que que tem dentro. Então vamos lá, que tem uma receita aqui, ó. Um litro de água salgada. Aqui, outros grãos de carne de porco, uma cebola, um pacote de legumes pra sopa. Alemanha, super grune. Uma folha de louro, pimenta. Ah, eu comeria. Super comeria. Super comeria, hein? Acabam de mudar a minha opinião. Comeria. Assim, comeria. 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 Uma um litro... É uma salsicha gelatinosa, pô. É uma salsicha gelatinosa. Comeria.